Música Amores, a tia hoje voltou pra nós termos mais uma aula hoje, sexta-feira, né? Finalmente chegou o final de semana, dia 17 do set de 2020. Nós vamos trabalhar, certo? Hoje o conteúdo sobre música mais uma vez, né? Mas nessa página que tem escrito Uma Festa, que estará localizado na página 50 a 52, vocês ainda não viram a tia, eu gostaria que vocês abrissem, ó, nessa página do livro de vocês e a tia vai fazer aqui uma leitura. E vai colocar pra vocês ouvirem um fundo musical que é da música da Xuxa, Uma Festa, tá bom? Quero que vocês escutem, que a tia vai começar a fazer a leitura do livro e vocês vão ouvir a música aí pra que vocês escutem bem direitinho, tá bom? Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava destes homens sórdidos Mas 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 eu falava destes homens sórdidos Da janela lateral do quarto de dormir Eu vejo uma igreja Vejo o muro branco e no voo o pássaro Vejo uma grade num velho sinal Mensageiro natural Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava destas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava destes homens sórdidos Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar E eu apenas era Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar E aí, né? Oh, oh E aí, né? E aí, né? E aí, né? Blá, 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 blá Ei, ei Pronto, galerinha, agora a tia voltou pra que nós possamos falar, né, no livro de ética e cidadanias sobre o tema vacinas, tá bom? O que é que vocês têm que aprender nesse tema aí hoje? Pra começar, nós vamos falar sobre a importância dessas vacinas. Por que é que vocês tomam vacina? Vocês já se perguntaram? Pra que é que elas servem? No que é que elas vão auxiliar no futuro de vocês, né? Como diz aí, ó. Uma das maneiras mais eficazes de evitar ou controlar as doenças, né, é o uso da vacina ou das vacinas. Por que é que elas são dadas nos bebês assim que nascem com um meizinho de vida? Pra que eles possam ficar, né, protegidos de certas doenças que aqui no mundo existem, tá certo? Como nós sabemos, elas são muito importantes em todas as etapas da vida dos nossos bebês, né? Principalmente quando somos crianças, justamente. Assim, evitamos muitos tipos de doenças. Como assim, professora? Vocês sabem que as vacinas, elas são utilizadas, né, para que nós fiquemos imunes à doença, certo? Elas ficam prevenindo a gente contra essas doenças. Então, como a gente sabe, essas vacinas, elas são importantes e são consideradas uma questão de saúde pública, cabendo ao governo providenciar e distribuir suas doses entre a população. Isso aí é uma coisa que nós temos direito, né? É um direito nosso, tá certo? São feitos também grandes campanhas. Para isso, nós temos aí as campanhas de paralisia infantil, que tem até personagem criado para incentivar a vacinação, que é o Zé Gotinha. Creio que vocês conheçam ele, né? Aquele simbolozinho da gotinha, que o rapazinho fica vestido com aquela roupinha, né? E ele representa o tema da vacinação, a gotinha, né? Que vocês sabem, quando a gente é pequeno, nós tomamos primeiro a gotinha na boca, né? E também tem o processo que vai dar as injeções, que são as agulhas. Mas, nada que faça mal à saúde de vocês. Tudo é para prevenir contra qualquer tipo de doença. E para que vocês saibam qual é a etapa certa, desde quando vocês começaram a se vacinar, quando foi que isso aconteceu, a tia vai mostrar também no livro de vocês como tem no dela aqui, tá bom? Para que vocês possam acompanhar essa imagem aí de casa. Pessoal, antes da gente falar das vacinas, em que idade, tá certo? Que vocês tomam, a tia queria apresentar para vocês, eu creio que vocês tenham de vocês aí na casa de vocês, a caderneta de saúde da criança, né? Essa aqui é uma caderneta de menina, tá certo? Que a tia tem aqui em casa, não que eu tenha uma filha mulher. Foi que eu tomei emprestado para gravar aqui para vocês, tá bom? Então, isso aqui é tudo direito nosso, assim que os nossos filhos nascem, a gente recebe na maternidade, tá vendo? O Ministério da Saúde, ele dispõe, tá certo? E a gente vai observando que aqui vai ter tudo a respeito do que você, mamãe e dos filhos vão precisar, tá certo? Fala da saúde da criança, o documento que é importante, né? Que é essa caderneta de vacina, que deve sempre levar a caderneta também para os postos de saúde, né? Para que seja feita a vacinação, conversar sempre com os profissionais de saúde, tá bom? Aí aqui vai ter o campo, né? O endereço da pessoa, de quem é essa caderneta, a cidade, o nome dos seus pais, o tipo sanguíneo, telefone, CPF. Vão ter todas as informações que vocês necessitam, tá bom? Agora a tia vai mostrar para vocês aqui a imagem do livro de vocês, onde fala da idade certa para tomar as vacinas. Ó, no livro de vocês diz aqui, ó. Ao nascer, nós temos que tomar a injeção chamada BCG. Vocês vão tomar a primeira dose, tá certo? Assim que nascem no hospital, vocês tomam logo essa BCG. Quando vocês fazem um mês de nascimento, vocês vão tomar a vacina de hepatite B, a primeira dose, com um mês de idade. Com dois meses, vocês vão tomar a DPT, que é a tríplice, mais a poliomielite, a primeira dose, mais a hepatite, a segunda dose, tá certo? Depois, com quatro meses, vocês vão tomar a tríplice, mais a poliomielite, vai ser a segunda dose, daquela que vocês tomaram com dois meses. Aí, após dois meses, vocês voltam de novo para tomar a segunda dose. E com seis meses, vocês vão tomar de novo a tríplice, mais a poliomielite, que será a terceira dose. São dadas em três doses. Uma com dois meses, outra com quatro meses e outra com seis meses. Essas aqui são as vacinas que vocês tomam ao nascer. Assim que nascem, aí tomam a BCG, depois de um mês tomam a hepatite, a primeira dose. E assim, no decorrer dos meses que vocês vão passando, vocês vão tomando a vacinação. E lá na caderneta de vocês, também tem um campo, aonde mostra, tá certo? Quais as vacinas que vocês já tomaram, é marcada, tá certo? A data, é feito todo o acompanhamento, como a tia vai mostrar aqui para vocês, ó. Tá certo, ó? Tem aí, ó, o dia que foi tomado, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, a pessoa que aplicou, o número do lote que tem isso aí, ó, a vacina, tá vendo, ó? Aí aqui tem tudo, ó, na caderneta de vocês vai ter todos os nomes das vacinas, que são o calendário básico, né? O registro das vacinas que vocês tomam, tem o nome de cada um, aí elas vão colocar a data que foi aplicado, o número do lote, a unidade e a responsável pela aplicação desse processo que foi feito em vocês, tá certo? Creio que vocês tenham entendido, e caso vocês tenham mais curiosidade sobre isso, peçam à mãe de vocês, para mostrar a cadernetinha de vocês, que cada um de vocês tem uma dessas em casa. Agora eu gostaria que vocês virassem o livro de vocês para a página 68. Na página 68, vocês vão poder ver aí, ó, pessoal, o resto das vacinas de vocês, que vocês tomaram com 7 meses, com 15 meses, 6 anos, de 10 anos a 10 anos, né? Que vocês podem ver aí qual é o nome da vacina com 11 anos, e aí vão estar todas colocadinhas no quadrinho aí na frente, como vocês podem observar, tá bom? Com 7 meses vocês vão tomar com a vacina, hepatite B, a terceira dose. Para que é que ela serve? Contra o sarampo, a febre amarela, vocês vão tomar essas aí também. Aí com mais, é, com 15 meses, tá certo? Vocês vão tomar a tríplice, a poliomielite, o reforço, a triviral, que é para o sarampo, rubelo e cachumba, tá certo? Já aqui com 6 anos de idade, vocês vão tomar a BCG, a segunda dose, tá bom? Que é a segunda dose daquela que vocês tomaram ao nascer. E de 10 em 10 anos, vocês vão tomar a antitetânica. Essa antitetânica, ela serve para que vocês, quando se cortarem com algum material perfuro cortante, não se infecte, né? Por exemplo, se o material estiver enferrujado, para que não possa fazer mal para vocês. Com 11 anos de idade, vocês vão tomar a DT, dupla, adulto, reforço, que ela serve para a febre amarela, né? Agora até tá tendo a campanha aqui em Palmirim, como vocês sabem, as pessoas estão sendo vacinadas. Aí tem o nome das vacinas e a legenda, para que é que elas servem e o nome que as compõe. Tem aí, ó, BCG, ela é a vacina, né? Para tuberculose. A poliomelite é paralisia infantil. A tríplice, que é a DPT, difteria, coqueluche e tétano. E a DT, dupla, adulto, difteria e tétano. Pronto. Aí vocês vão ter as vacinas, né? E as doenças que elas podem prevenir, tá bom? Agora que vocês já entenderam tudo direitinho, a tia gostaria que vocês consultassem a caderneta de vocês e preenchessem a tabela abaixo com os dados, né? A data em que você tomou estas vacinas que estão aí abaixo no quadrinho. A BCG, a tríplice, a poliomelite e a DT, tá certo? Vocês vão colocar a data nesse espaço aqui, ó, tá bom? Vão olhar na caderneta de vocês. Vocês peçam ajuda para a mamãe que ela vai conseguir ajudar vocês. Na segunda questão diz assim, ó. Quais as vacinas em sua carteira de vacinação que são diferentes das citadas aqui acima? Vocês vão observar essas aqui e vão colocar. Se tiver alguma que na caderneta de vocês não tem, vocês vão colocar ela aqui embaixo. Se tiver todas iguais, você deixa, só coloca a justificativa, tá bom? Na terceira questão, que está aí na página 69, diz assim. Procure saber qual a primeira vacina que devemos tomar. Vocês aprenderam hoje, não foi? Pronto pessoal, depois que vocês fizerem a pesquisa, né, qual é essa vacina que vocês tomam assim que nascem, aí vocês vão para a letra B, pesquisar contra qual doença ela atua, tá bom? Na quarta questão, vocês lembram que a tia falou sobre um personagem, que ele, na época da campanha, ele aparece sempre, até nos eslogos, né, das televisões. Pronto, vocês lembram o nome dele, vocês vão colocar dentro desse retângulo e vão fazer o desenho desse personagem aí na quarta questão, tá certo? Aí na quinta questão, pessoal, vocês vão pesquisar qual é a importância, tá certo? Qual é a importância das vacinas para a nossa vida. Vocês vão perguntar isso aí para a mamãe de vocês e elas vão dizer, ou se vocês entenderam, vocês colocam as palavras de vocês, tá bom? Na sexta e penúltima questão tem assim, quando o texto afirma que a vacina, ela é uma questão de saúde pública, o que é que isso quer dizer? Aí vocês vão falar também, de acordo com o que vocês aprenderam hoje aí na aula, né, o que é que isso aí quer dizer para você? Aí a sétima diz assim, É importante ter controle, controlar a carteirinha de vacinação, por quê? Por que é que é importante você sempre manter sua carteirinha em dias? Tia, para que eu possa não ficar doente, para que eu possa estar prevenido contra todas essas doenças, isso mesmo, você vai colocar com as suas palavras, certo? Terminado aí, creio que vocês tenham entendido tudo bem direitinho, tá bom? Aí vocês vão resolver todo o exercício proposto, não esqueçam de bater as fotos e mandar para a tia, tá legal? Um super beijo, a tia fica por aqui, desejo que vocês tenham entendido tudo bem direitinho sobre a importância das vacinas de vocês nesse momento, tá certo? Também de pandemia, a gente além das máscaras do álcool em gel, a gente também tem que tomar as nossas vacinas para nos prevenirmos, tá bom? Contra qualquer doença. Então, super beijo, tchau!